Hoje falaremos sobre a sua vida, o estado que está a sua vida hoje. Eu costumo chamar isso de sopa de legumes sem sal. Você já tomou sopa de legumes sem sal? Quando você está doente, quando você teve uma gripe ou uma desinteria, e aí você precisou tomar aquela sopinha bem ralinha, só com uns legumes ou um franguinho, aquela coisa totalmente sem gosto, você não vê a hora de acabar aqui para voltar a comer aquela pizza de quatro queijos? Então, será que a sua vida não está assim? Uma sopinha de legumes forever? Você pode entender também como o mesmice. Você acorda de manhã, toma o seu café, vai trabalhar, bota a roupa, vai trabalhar. Chega lá, vê as mesmas caras, os mesmos problemas, aquele mesmo chefe totalmente abilolado que você tem. Sai de lá, muitas vezes vai para a academia, faz um exercício, volta, toma o seu banho, assiste a novela das nove, depois assiste o Netflix, uma série, e vai dormir no dia seguinte a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Sua vida está um marasma, sua vida está uma mesmice. E deixa eu te falar uma coisa, a vida é feita de emoções responsáveis, a vida é feita de movimento. Quando a gente não se movimenta, quando a gente não utiliza os dons que Deus nos deu, a gente atrofia. E aí a gente olha para a nossa vida e a gente sente como se estivesse tomando sopinha de legumes todos os dias. A gente perde a alegria de viver, a gente perde a emoção, a gente perde aquela coisa que a gente tem de querer fazer merda. Agora falei. Por isso que eu falo, eu não perco uma chance de fazer merda nessa vida. Ah, tem uma merda para fazer? Eu vou fazer. Eu vou. Com responsabilidade sem prejudicar ninguém, mas eu vou. Nada é ilícito. Mas eu vou. Vou aprontar uma, vou vagabundear às vezes. Sabe? Eu vou fazer. Porque a vida é feita de emoção, a gente tem que rir, a gente tem que sonhar, a gente tem que desejar. Porque sabe o que acontece? Eu vejo que as pessoas ficam muito presas à rotina, aquilo que elas acham que foi ensinado o que era bom, o que era certinho, o que era típico. Então, você tem um trabalho, você se formou na faculdade, você tem um trabalho que você ganha ali, mais ou menos, ou ganha uma bosta, mas você está ali acostumada com aquele ambiente, então você permanece ali porque você tem medo de arriscar, você tem medo de enfrentar, você tem medo de correr riscos na sua vida. É isso que eu falo de emoção, né? É o medo de correr risco, é o medo de ser ridicularizada, é o medo de ser apontada, é o medo que falem mal, é o medo que critiquem. E você passa a sua vida ali naquela mesmice, naquela vidinha, né? Marcando o passo no mesmo lugar. É um horror essa mesmice, parece um robô ambulante, um robô que penteia o cabelo, que passa um batom, que passa um corretivo no zóio, mas continua sendo um robô. Igual? E deixa eu te falar uma coisa, se você não planejar a sua vida, se você não tiver um planejamento, se você não aproveitar a sua vida, as experiências que você quer ter, que você quer participar, que você quer sentir, que você quer experimentar na vida, se você não se planejar na vida, você pode ter certeza que alguém o fará por você. E adivinha? Você pode não gostar do que planejaram. Então, eu vou um pouco contra o que Zeca Pagodinho diz. Deixe a vida me levar. Em alguns momentos eu deixo a vida me levar também, mas eu gosto de levar a minha vida. Eu direciono a minha vida naquilo que eu quero, porque eu não quero que ninguém controle a minha vida ou direcione para um caminho ao qual eu não quero, ao qual eu não desejo. E a prosperidade, gente, está diretamente ligada a isso. A gente correr riscos, assumir riscos, enfrentar o olho, a língua e o pensamento de terceiros. Um beijo.